Pergunta para José Roberto de Toledo. Por que a comunicação do governo afunda até com tempo bom? Até com vento a favor, Zé. A minha resposta, infelizmente, eu não sei. Eu não consigo entender. Eu vou ser sincero aqui. Para mim, está além da minha capacidade analítica isso daí. Porque, Kennedy, veja bem, vamos lá. Semana passada, mais baixa a taxa de desocupação ou de desemprego da década. Renda das famílias aumentando. Alta também. Record. Noticiário. Ah, toma cuidado, vai subir a taxa de juros. Isso aí não pode, não pode consumir, tal, tal. Daí uma mulher negra torna-se a maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas. O que o governo faz? Mais especificamente, o Ministério das Comunicações publica uma foto em que tem a medalha de prata, que é a maior atleta ginasta da história, reverenciando essa medalhista brasileira. e eles tiram a medalhista brasileira da foto. Tiram a Rebeca da medalha. Tiram a Rebeca da foto. Vira o quê? Governo, não é? Notícia negativa. Você tem desinflação de alimento. Está diminuindo o preço dos alimentos. Tem uma palavra em lugar nenhum. Mas você vai ver a cobertura. A cobertura da imprensa não é... Também não é... O papel não é ficar batendo o bumbo para a notícia positiva. Mas, se você compara o que era a cobertura durante o governo Bolsonaro com o que é a cobertura no governo Lula, o governo Bolsonaro conseguia impor a agenda toda semana. Ele criava lá um factoide, falava uma bobagem, uma barbaridade, e comandava as manchetes. Comandava no sentido de dizer, olha, vamos falar sobre tal assunto. Não importa que esse assunto seja desimportante, que seja uma bobagem, que seja só para desviar o foco, mas ele tinha essa capacidade de comandar a agenda, de pautar o debate. Você edita a agenda, você direciona o debate público. É isso aí. No mínimo, você evita que falem sobre o que você não quer. Está certo? E aqui, assim, o nosso papel aqui não é dizer para o governo o que ele tem que fazer, Deus me livre fazer isso, né? Mas eu só estou constatando, durante o governo Bolsonaro, o governo ditava semanalmente a pauta sobre o que vamos falar. Durante o governo Lula, essa semana, essas duas últimas semanas, recesso no Congresso. Não tem noticiário negativo do Arthur Lira. não tem pauta-bomba, não tem... A gente não falou de Arthur Lira faz três semanas, o que é ótimo para o governo, porque quando você fala do Arthur Lira, é má notícia para o governo, está certo? Agora, Rodrigo Pacheco, nos últimos dois dias, deu uma declaração depois de um mês calado. Não teve... O governo não sofreu nenhuma grande derrota no Congresso. As pessoas estão olhando para Paris, felizes ali e tal. Tem uma crise na Venezuela, mas o mundo quer que o Brasil esteja... Não, sensacional. Muito bem lembrado. Exatamente. Não, esse daí é sensacional. O Brasil é o país mais importante na crise da Venezuela a pedido dos Estados Unidos e da Europa e dos vizinhos latino-americanos. Vai lá e resolve esse negócio aí. E a notícia é Lula minimiza a crise na Venezuela. Não, descobriram que o Lula... Não, descobriram recentemente que o Lula sabe que a situação lá está difícil. Tinha um bastidor aí. O Lula descobriu. O Lula agora... O Lula... Ele viu. Opa. Então, assim, Kennedy, é... Eu não entendo. Eu não sei o que é a comunicação do governo. Porque quando você olha, tem a Palver, é uma consultoria que faz... Começou fazendo acompanhamento de WhatsApp, 30 mil grupos de WhatsApp, públicos, depois expandiu para as redes sociais e agora ela faz acompanhamento também da mídia. Você olha ali os gráficos dos últimos sete dias, dos últimos 30 dias, tem um ou outro dia em que o noticiário é mais positivo do que negativo quando você pesquisa emprego, juros, etc, etc. Na maioria dos dias ele é mais negativo. Mas quando você tem um evento positivo, assim, bater um recorde positivo, é de se esperar que você consiga, que a máquina do governo, que gasta uma fortuna para fazer isso, conseguisse dominar, mesmo que momentaneamente a pauta, para que aquilo fosse discutido. Ninguém ficou sabendo do recorde positivo da renda e do emprego. Só Faria Lima para criticar. É incrível. Assim, a incapacidade do governo de determinar a pauta do debate, mesmo quando o céu está azul e o mar está flat, está tranquilo, não tem onda, é inacreditável. É inacreditável. É de uma incompetência a qualquer prova. porque, numa chance, numa oportunidade como essa, cara, você tem uma Rebeca Andrade fazendo os milagres que ela fez. Você não faz nada para promover essa pessoa, uma mulher negra? Porra, não. Você vai e tira a vela da foto. E você destaca as políticas públicas porque, é claro, ele tem uma história de superação pessoal, de mérito pessoal enorme. Agora, tem política pública por trás disso também. Enfim, é um negócio complicado, Zé. Você tem, se nem você, que conhece tudo, consegue explicar, Zé, vai ser difícil alguém ação, mas explica tudo esse negócio aí, cara. O Kennedy, amanhã foi convocada uma reunião ministerial. Essa é a segunda reunião ministerial. A anterior durou o dia inteiro. Eu não sei o que eles ficaram fazendo. Porque, em tese, é para os ministros contarem os seus feitos. Se fosse eu a comandar a reunião, seria uma reunião muito breve. porque não tem nada para comentar. A impressão é que, olhando o ponto de vista da comunicação, não tem o que falar. Não fizemos nada. Encerra a reunião, porque é só você ver a repercussão. Eu não estou dizendo que o governo não fez nada. O governo deve ter feito. A gente sabe que fez várias coisas importantes. É construir várias políticas públicas. Exato. Mas ninguém fica sabendo. Você pega o acompanhamento da mídia. E não é porque a imprensa não está anunciando. só quem noticia são os sites governistas que reproduzem a Agência Brasil. É claro. Você fica vendo ali. Essas são as notícias positivas que saem. Não estou dizendo que a imprensa tem que cumprir o seu papel crítico. Não é o problema. Não é a imprensa. O problema é a incapacidade do governo de usar os mecanismos que os governos que dominam a comunicação digital dominam para conseguir passar a sua mensagem. Porque essa análise que eu falei eu estava me referindo exclusivamente à imprensa tradicional. Quando você agrega a comunicação digital os nativos digitais que é aquele bando de retransmissor que não apura nada só fica repetindo o que rouba de outros que produzem a informação aí é um vareio muito pior. Isso. Isso. Muito pior. Quer dizer eu não estou nem falando da atuação nas redes sociais é só exclusivamente a capacidade de você gerar fatos positivos para orientar o debate. O noticiário não precisa ser positivo mas você precisa dizer olha temos que discutir juros temos que discutir emprego como é que a gente faz para manter a renda crescer crescendo sem pressionar a inflação é isso que você está discutindo e o Lula fala com muita frequência tem muitos eventos públicos ele mesmo poderia pautar isso no debate porque a voz dele é muito forte enfim tem aí um tem um nó tem razão como é que vai ficar a tua síntese Zé? A minha síntese é a pergunta Kennedy comunicação do governo afunda até em tempo bom foi uma provocação que eu fiz para mim mesmo é certo olha pessoal a enquete está no ar porque o Banco Central ameaça aumentar os juros recordes no Brasil minha resposta data do BC faz terrorismo monetário e fiscal para a qual Lula e Haddad do público descobriram que dá mais dinheiro ser rentista do que investir no país extrativismo 2.0 acho que hoje a gente tem chance do público ganhar hein o Daniel Sotero Rogério correndo por fora ali correndo por fora e tal pessoal comentando aqui que o Lula está na mão do Centrão entregou dois ministérios pote de comunicação tem a questão da chantagem e tal isso pode ajudar a explicar as coisas enfim mas o Congresso está em recesso não tem nem como eles fazerem chantagem porque não tem está em recesso e agora vai começar a eleição os caras não vão aparecer em Brasília não vão votar nada quer dizer nem a chantagem tem é na terceira semana de agosto que vai ter alguma atividade eles estão fazendo escalonamento agora a coisa vai desacelerar muito lá está o Arthur Lira querendo fazer o seguinte Zé arrumar um candidato à presidência da Câmara que o Bolsonaro e o Lula apoiem e está vendendo que vai ser muito bom para o Lula um candidato indicado pelo Lula pelo Lira e apoiado pelo Bolsonaro e que o governo faz assim melhor a gente não comprar a briga porque a gente viu o que a Dilma fez lá vamos apoiar o candidato do Lira que ele vai escolher um cara que é apoiado também pelo Bolsonaro e isso vai dar muito certo para todo mundo vai ser muito legal vai ser muito bacana vai ser um programa para frente Zé vamos seguir adiante e aí e aí